Olá pessoal, peço encarecidamente aí que se você puder, tiver estabilidade, seja membro aqui do canal pra me ajudar aqui nesse momento, entendeu? É realmente algo muito importante pra poder, eu assim, pagar as contas aqui e tal, entendeu? E você também vai ter regalias aí com números de telefone, e-mail, vai ter também seu nome aparecendo no final dos vídeos e agradeço imensamente a quem se interessar em ajudar, beleza? Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Peço essa ajuda de vocês, tá? O canal no momento tá em 46 membros, quem puder ajudar aí se inscrevendo, clube de membros, vai me ajudar muito porque teve uma queda aí considerável aí de membros nesse último mês. Então me ajudem aí se possível, pessoal. Todos os membros terão acesso ao novo jogo que eu tô criando, o Aviãozinho 3. Vocês vão poder acessar na aba da comunidade, baixar pro Android e ir pro PC. É um game feito na Engine do Quake com 15 fases, modo online cooperativo e deathmatch muito legal que se passa no Rio de Janeiro. É um jogo que eu tô botando no meu coração e que vocês vão ter independente de ti. Não podem perder essa oportunidade de se divertir. Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Você quer um console novo, né, de qualidade, realmente de uma loja de confiança? E hoje eu quero mostrar uma que é realmente uma das mais confiáveis do Brasil em games. Tudo seguro, com qualidade, frete grade, numa empresa com CNPJ de 20 anos, com preços insanos, como os tindex 3199 no pix aí. Não encontra esse preço no mercado livre. Tudo no mercado pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no mercado livre. Eles cobrem todos, todos os preços de mercado livre médios. Pode pesquisar. Muita gente me pergunta, né, a Fort Games é confiável? Eu trabalho faz muito tempo com a loja, tive várias comprovações de venda. Pode comprar sem medo, cara. Você vai aí nos comentários. Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade. Pague em boleto, débito, no crédito, no pix. E ainda pode juntar tudo pra um produto só. E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta. E tudo com nota fiscal é lacrado de verdade. Veste lacrado de loja que abre e bota lá que dá loja. E comprando por lá vai estar me ajudando, pois eu ganho camisão por cada venda e por cada foto que vocês mandam. E Fort Game é qualidade. Sonic Unleashed também veio para os celulares, meu amigo. Sendo desenvolvido pela conhecidíssima Gameloft. E foi produzido pelo time deles de Pequim. Sendo anunciado na E3 de 2009 para celulares javas e iphone. Saindo em junho do mesmo ano. Porém, infelizmente, a versão de iphone nunca saiu. Triste. E esta versão é extremamente diferente da versão de consoles por motivos óbvios, né? Agora sendo um game de plataforma 2D e lembrando levemente os games clássicos. Tendo um toque um pouco mais rush na sua estrutura de níveis. Porém, alguns pontos legais é que ela conta com alguns anéisões gigantes espalhados pelo nível. Se passar por eles, os mesmos liberarão um monte de anéisinhos. Tava esperando o que, cara? A especial stage? Hã. Só nos nossos sonhos mesmo, meu amigo. Mas algo muito maneiro desta versão é que, como nos clássicos e alguns 3Ds modernos, como Adventure em alguns locais, pode se passar por debaixo d'água sem morrer. Sim, diferente do Unleashed, você consegue passar por debaixo d'água sem vir a falecer. Outro ponto maneiraço e super peculiar é como esse game é a única versão do Unleashed com tradução em português. Além de ser um dos únicos Sonics tecnicamente principais a ter legendas em português. Além deste pontinho aí, o game traz uma jogabilidade diferente para o Werehog, com ele se assemelhando ao Sonic. Conseguindo atingir grandes velocidades, porém, ainda podendo atacar os inimigos com seus braços. Além de dar um super ataque com feixe de luz e se pular no inimigo por cima. Entretanto, o Werehog ainda pode se segurar em certos locais para subir. Quebrar certos locais para passar e afins. Outro ponto de diferença para ser notado é que a maioria dos inimigos à noite são Egg Robots. Cê estranho, não? Não tem quase nenhum Minion de Dark Gaia. E as boss fights do game são totalmente diferentes também. Como por exemplo a primeira, na qual Eggman está em um tipo de maquinário, lembrando um pouco um Velociraptor. E nesta versão do game é que o Werehog batalha mais com o Eggman, mais do que nas versões de console pessoal. Quanto a sistema de boost aqui, se assemelha a pacas ao visto na versão HD. Com a barra sendo constante, sem ter as divisões que a gente viu lá no SD. Além do mais, a mesma é carregada somente através de anéis. E a jogabilidade do Sonic aqui tem até umas similaridades aos clássicos também. Por exemplo, por fazer o Spin Dash se quiser. Muito legal. Solta apertar para baixo e 8. E dependendo da sua versão, se tiver touch screen, só apertar para baixo e pulo. E esta versão do game é que conta somente com 4 locais diferentes. Diferente dos 8 e 9 vistos na versão SD e HD respectivamente. Com o game tendo 11 atos diferentes, com 2 reais em apótus, sendo que a metade do primeiro é com o Sonic normal e a outra metade é com o Lobo Ouriço. Já a segunda metade de apótus é com o Ouriço normal somente. Com o terceiro ato na verdade sendo uma fase de boss, com o Sonic normal. Já os outros tem o mesmo esquema de 3 fases, com a primeira sendo o Sonic normal, a segunda sendo o Werehog e a terceira novamente do Ouriço Azul. Com esta versão assim, obviamente tendo mais fases com o Sonic normal. E puxa bizarramente essa versão aqui é a mais consistente que a SD e HD. Devido ao Lobo Sonic e Sonic normal terem uma jogabilidade muito parecida. Eu não esperava que a versão de celular ganhasse um ponto nesse quesito. E a última fase de Mazuri é uma boss fight pessoal, sendo contra o Eggman e Mazuri obviamente. Com ele dizendo que o Dark Gaia está completo e pá. Porém, é isso, você batalha com o Eggman e o game simplesmente acaba. Nem batalha com o Dark Gaia e Super Sonic tem. E o pior, o final é super sem graça, com um texto na tela falando que o Sonic ganhou. E que a luz se mostrou soberana sobre a escuridão. E que o equilíbrio sempre deve existir. Além de que... Devemos dormir? Ok. Que finalzinho mais mal construído, hein? Pô, o que se espera de um porte feito às pressas por uma plataforma Java? Pelo menos a batalha do Eggman usou um pouco de plataforma para derrotar ele de uma forma minimamente criativa. E bom, depois que tu zerar aí, pelo menos você pode ter o modo Time Attack para testar suas habilidades e tentar zerar mais rápido. E as canções do game são em mídia, pessoal. E o pior, esse game não tem quase nenhuma música. Só tendo a música da abertura do game mesmo. É, que desleixo do caramba. E o primeiro tema está claramente numa soundfontezinha precária de celular de 2000. É, complicadérrimo. Mas algo muito legal é como ao fim da fase, o Sonic se transforma em Werehog. Não é uma transição na qual o jogador não vê. Está rolando ali mesmo na transição da fase. Muito maneiro. Porém, algo muito peculiar neste lançamento é como este game foi o primeiro da série em um hiato de quase 20 anos sem lançamentos secundários de um jogo central em portáteis. Sendo a última vez que ocorreu isto antes desse lançamento lá no Sonic 2. Com seu lançamento para Game Gear. E bem pessoal, esta versão recebeu notas mistas por motivos óbvios. Desde ter poucas fases, a ter um final horrível. Porém, foi elogiado por pontos como a consistência do game, por exemplo. Entretanto, a maior crítica foi a performance dessa versão que, meu Deus, está em passo de tartaruga. Vocês só não estão vendo a porcaria que é a velocidade disso porque eu deixei no dobro dela na gameplay que está passando aí. Realmente é muito lento, com o game aparentando estar lagando demais. Isso nem é questão de hardware, pois independente do hardware que você jogar isso, o game ainda rodará de forma precária. Como no porte não oficial feito por fãs para o Android. Que ainda roda lento, pacas. E essa versão foi uma oportunidade perdida, viu? Talvez poderiam portar ela para o DS na época. A Gameloft fez isso com Assassin's Creed, Atari Chronicles, e deu super certo. Muitos curtiram. Eu não sei por que eles não fizeram com esta versão do Sonic Unleashed. Talvez aumentar a velocidade dela, botar nos 60 frames, mudar o sprite do Sonic e do Lobo Sonic. Ou até mesmo pedir para a Sega Dimps para recriar na engine do Sonic Rush. Seria muito bom, pessoal. Realmente uma oportunidade perdida. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch. Que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia-se, no Seja Membro. E também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, a de vocês, as três minhas obras, é uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí para responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos virmos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Boa tarde, boa tarde. 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 Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Obrigado.